o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do The Simples Freeplay no canal do Gamer2 então vamos aqui no outro vídeo né a gente viu que temos a cômoda de fantasias e o pacote de brincadeiras 330 pf é o cômodo de fantasias bem que temos a fantasia de abelhinha dinossauro robô a banda acho que dinossauro robô velhinha panda e a caixa de fantasias para quem não na verdade que a caixa de fantasia era um prêmio de missão mas para quem não pegou ela tá valendo então vamos lá pegar aqui vou colocar aqui para ver se eles usam temos uma promoção aqui ó limpador de xixi não nem falou de piscinas 430 pf isso é bom eu vou comprar daqui a pouco e ele era 600 pbs tá vamos colocar a caixa de fantasias eu pego geralmente nós e nas casas de arquiteto sempre pego que eu sei que é coisa de missão então trazer as crianças aqui né e eu só tenho as duas meninas tá aqui aqui e temos a de abelhinha e qual a outra pena vamos viver a tem um de cada vez tá e tá ela tá de abelhinha e agora ela está de panda a outra você vê que ela realmente finge ser uma abelhinha vai uma filha mais para cá simples e essa é o panda não vê e vai bem devagarzinho e o panda meio devagar abelhinha já é frenética e aqui vamos ver o robô eu não quero andar com robô e ela anda que nem um robôzinho cara vamos ver a panela quando a gente já viu para aí meu filho não tá pera aí volte a e é abelhinha e se quiser voltar para roupa normal tem ali 10 trocar roupas então você vem para cá para frente e deixa eu ver se eu tenho como oi e essa aqui é a caixa de fantasias ou outro prêmio tanto curto esse vídeo e o outro prêmio é o pacote de brincadeiras tá vamos comprar eu vou colocar no terreno é bom coloquei aqui os itens essa aqui é a piscina nós temos de brincar em piscina de criança espirrar água brincar a brincar de pirata e na de uma maratona como se pudesse né tá tão pequenininho então vamos lá brincar na piscina deixa eu ver ela troca de rola ficar com só com um chapeuzinho mas que ela tem chapéu e aqui tem a caminha de princesa né toda a menina sonha então a caminha dessa super soneca soneca invernar e dormir profundamente vamos dar uma dormida para ver se ela conseguir continua ela não continua com a roupa ela veste o pijama e é uma cama lindíssima meu amor é simplesmente uma princesa deveria ter a fantasia de princesa né deveria 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 ter não tem felizmente e ela sem sabe eu não queria cortar ela aqui na brincar na caixa de areia construir castelos de areia e fazer amizade com verme de areia então vamos brincar aqui na caixinha de areia e vamos ver o que ela vai fazer e infelizmente aqui não tem que ver eles fazendo né que já tá feito e eu posso dizer o seguinte essa caixinha de areia aqui tá melhor do que a caixinha eu vou tirar ela daqui ó e vamos ver o carrinho aqui brincar com carrinhos de controle remoto e ela não é só tá vendo os carrinhos né porque fala sério verdade os carrinhos se mexem sozinhos esses carrinhos aí são que nem os carrinhos do carros e não é carros no filme então trazer um adulto que é para a gente testar aquele negócio ali o carrinhos que tem vida a retirada aqui ó em estante de contos de fada a gente tem ouvir história pois infantil contos de fada e velozinho o corredor que na verdade é uma paródia para lebre e a tartaruga e aqui tem é a mesma histórias é só que aqui é o urso especial e aqui é aquela casinha vamos ver aqui ouvir história e ela tá aqui o adulto que tiver perto ou um idoso acho que ele deve vir em inglês a história que história você quer ler quero pelo assim a ju e eu acho que toda casa deveria ter isso né eu vou lembrar disso quando tiver filhos eu vou fazer um desse era uma vez uma tartaruga e uma lebre é uma tartaruga e uma lebre o que que a tartaruga e a lebre tá fazendo falando ah elas estavam discutindo quem era mais rápido a tartaruga ou a lebre claro que a lebre disse nossa eu sou muito muito rápida muito mesmo aí o coelho disse hahaha se você mesmo rápida você não consegue me alcançar nem que você quisesse eu podia dar três voltas em você ali então vamos apostar seu ganha e você vai ter que dizer que eu sou mais rápida que você hahaha o coelho diz mas é claro que eu quero e se eu ganhar se eu ganhar eu vou dizer que você é mais rápida e aí tudo certo eles começaram a postar corrida tá tava lá eles dois uma linha de chegada para poder chegar do outro lado e aí eu tava lá na linha de chegada né a linha de partida no caso né que eu tenho a outra linha de partida do outro lado que era a linha de chegada não ficou bom tava lá os dois na linha de partida lá e dizendo hahaha eu vou ganhar aí ele disse vamos ver e os dois começam a correr o com certeza a lebre era muito rápida então ela começou a correr correu 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 só que a lebre ela parou no caminho e viu a tartaruga lá se esforçando sendo rápido jeito dela essa lebre tá tão devagar tão devagar que eu vou tirar até uma soneca aqui é eu vou tirar um sono vou puxar um ronco ainda vai dar para vencer a corrida e lá foi a lebre dormir é sentou no chão pegou um pouquinho de grama fez de travesseiro dormiu lá e a lebre devagar e sempre devagar e sempre quando ela chegou perto da lebre olhou assim de lado com ninguém ninguém que é nada né olhou passando naquela nitidão dela e disse ué por que que ele tá ele foi dormir e aí eu vou continuar a corrida e foi a lebre andando correndo andando correndo andando correndo e que ela venceu ela venceu porque a lebre estava continuando a corrida ela não desistiu quando né a lebre acordou toda de parceira lhe sai que sai bom o que que tá fazendo mesmo ou é a corrida ela olhou assim para o lado e a lebre e a tartaruga ela viu assim para o lado e viu a tartaruga lá na minha linha de chegada cumprimentando todo mundo que tava assistindo sim tem a gente assistindo eu não falei mas sempre tem gente assistindo uma corrida né afinal todo mundo ficou muito interessado era uma tartaruga contra uma lebre pessoal apostaram dizendo que a tartaruga não ia vencer lê do engano e chegou lá e disse não é eu dormi demais foi por isso que você me venceu Alice é mas eu venci palavra é palavra lebre tá certo tem razão você tartaruga mais rápida e também foi muito esperta porque eu perdi porque eu fui boba em querer dormir em vez de vencer então gente qual é a moral dessa história às vezes você tá tão cheio de si mesmo que você não se me leva tão a sério assim e menospreza as outras pessoas acho que é isso é isso mesmo é a moral da história é você fica tão cheio de si que você acaba menosprezando o próximo achando que ele não vale nada e acaba que você acaba perdendo porque você também fica todo cheio né de soberba também porque ele dormiu porque ele achava que ia ganhar mesmo dormindo mas não vai ganhar dormir eu sei isso aí não é eu tô treinando né gente eu não sei quanto a história e não pergunto mas e sua mãe não contava história para você não e a mãe não conta a história para mim não meu filho a história que eu tinha era tudo de livro eu tinha que ler tudo sozinha infância triste pensa numa criancinha pequena e pequena né um cabelinho moreninho claro pegando aquele livro velho antigo e lendo um livro infantil pensando nas coisas né porque sua mãe não tava lendo o livro né bem gente vamos continuar vamos ver o outro eu tive que parar para contar essa história cara e vamos ver aqui tem o post aqui ó tá lebre não tem interação aqui mais uma história vamos ficar aqui acho que a outra belinha que vem para cá e deixa eu ver que é dela não é ela mesmo que é para cá a menina para contar a história se ela botar para sentar e fica lendo aí então aqui é o último percurso rápido de trem passear pela cidade e cruzar o país então vem aqui vamos dar uma olhadinha no trenzinho ele não tem controle só tem aqui os controles e não tá aqui aqui embaixo mas não descendo tudo é mágico então ele tem vida também olha tudo ainda tá levando o passageiro ali o coelho que eu disse só coelho né tá dormindo de novo e é fazer o que né então jeito esses são os dois pacotes da loja online espero que vocês tenham gostado deixa o like conversando com os seus amigos se inscrevam no canal tchau tchau pessoal até a próxima